Música Um dia gostoso Temperatura na casa dos 25 graus Uma sensação gostosa Mas que começa a temperatura a subir E nesse exato momento, ela começa a subir A gente consegue escutar os pássaros Mas a temperatura vai subindo 30 graus Nesse exato momento, vocês estão em 30 Não, sobe muito rápido, 35 graus Começa a ficar muito quente A sensação é de calor 38 graus Subindo cada vez mais rápido Muito mais rápido 40 A temperatura é de 40 graus E não venta Isso Você começa a se abanar Abanar as pessoas que estão ao seu lado Isso, porque tá muito quente 45 graus Uma sensação horrível Não aguento, tá muito quente Não tem vento Você começa a abanar a pessoa que tá do seu lado Isso E a temperatura começa a subir cada vez mais 50 graus É muito quente Muito quente Você começa a ver as suas mãos ficando molhadas Isso Completamente molhada E ficando cada vez mais quente Muito quente Você se abana Abana Começa a se abanar Isso, abana você A pessoa que tá do seu lado Isso Porque tá muito calor Muito calor Muito quente Muito quente Abana Suor completamente Só que a temperatura agora Começa a mudar Começa a ventar E despeita completamente Pra 30 graus 25 E vai ventando cada vez mais 20 graus Muito frio Muito frio Começa a chover E a sensação térmica começa a cair cada vez mais 15 graus 12 10 10 graus E cada vez mais frio Fica 5 graus O chão Vocês não conseguem deixar os pés no chão Começam a pular quem tá de pé Porque começa a ficar muito frio O chão tá completamente gelo Zero grau Zero grau E venta muito O chão É muito frio O chão tá muito frio Os pés pra cima Quem tá de pé fica pulando Porque não consegue Só vem esquentar do seu lado Só vem esquentar do seu lado Te esquenta Só quem tá do seu lado É que te esquenta Isso, assim Assim Isso Menos 2 graus Muito frio E eu começo a tremer Isso Porque tá muito frio Muito frio E vai ficando cada vez mais Tril Muito frio Menos 10 graus E venta Cada vez mais E mais frio Fica E a temperatura Começa a voltar Ao normal 24 25 graus Vocês vão se sentindo Cada vez melhor E aí? Gostaram? Não deixem de curtir O nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E assistir ao próximo vídeo